Música Música pra mim é como se fosse uma religião, assim, pra mim. É tudo. Então, foi esse meu desejo de mostrar a minha arte. Me levou a tocar na rua 20 anos atrás. Também trabalhei em circo 10 anos e, tipo, eu sempre tive essa vontade de misturar coisa da guitarra com o clown, com o palhaço, com a mímica. O Micro Cube da Roland é um amplificador que mudou totalmente o meu jeito de tocar, né? Eu tocava com um amplificador menor, que prende na cinta. E depois que eu comecei a tocar com o Roland, eu comecei a explorar mais essa coisa do timbre mais limpo, mais clean. É, ele é muito prático, né? Eu ponho ele na minha mochila, um jogo de pilha e vou pra qualquer lugar. Fui pra Holanda com ele, morei no Rio com ele, rodou muito comigo. Porque minha arte foi testada. Essa stood para hoje de size e globinha.